Samir Júnior falou um negócio aqui rapidinho, então vamos falar. Lô, eu era do Sartre, porém eu saí. Gosto dos seus vídeos e o meu desafio é acertar a cesta de basquete. Mas tem um porém, inscreveu basquete com K. Ele queria acertar a cesta de basquete. Se eu fizer isso, como eu fiz, aí eu falo o nome dele. O nome dele é Samir Júnior e obrigado pelo like e obrigado pelo favorito. Foi bem fácil acertar essa cesta e como eu falei, foi de primeira. Então se liga logo, de primeira eu gravei e já foi, acertei. Falou. Na verdade, demorou um pouquinho mais do esperado, mas... E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Comente aí o que vocês acham. Os seus desafios que a gente faz tudo. Porque a noise é hardcore. Tá ligado? Sabe o que eu faço com isso aqui? Eu jogo aqui. Pronto. 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 Tchau, tchau.